A Associação Cimabô e a Clínica Veterinária Mindelvet estiveram em campanha de castração de cães e gatos esta quarta-feira na aldeia pescatória de São Pedro, em São Vicente. A expectativa era conseguir castrar à volta de 30 animais. A campanha de castração em São Pedro teve início depois das 9 horas e por volta das 11 as operações iam bem adiantadas. Cerca de 15 cães e gatos já estavam fechados e muitos outros aguardavam a sua vez na fila. Jaqueline Lopes foi um dos moradores que aderiu à campanha desencadeada pela Associação Cimabô, em parceria com a Clínica Mindelvet. Ele peritou o vejo. E a Lopes é de castrar precisamente para que peritou? Para que peritou, mas porque já peritou. Então, ele pode criar também um problema, se ele peritou, tchau. A campanha ali é uma boa oportunidade? Sim, senhora. Um cenário que agradou a responsável da Cimabô é que, segundo ela, São Pedro tem sido uma zona de muito difícil penetração. E, por isso, a população canina tem vindo a aumentar. Pela primeira vez, acho eu, depois de anos, temos muita participação. Acho que tem pelo menos 30 cães. Estamos aqui com dois veterinários, é muito bom. É importante ter a colaboração da população. Se tem, voltamos com muita vontade. O veterinário Salvador Mascarenhas, que já tem um historial de colaboração com a Cimabô, defende que o controle da população canina em São Vicente só será possível com a maior responsabilização das pessoas, o que também implica um outro tipo de intervenção por parte da Câmara Municipal. Para poder ter um acompanhamento frequente, não só das gestões de cães, como outras gestões de saneamento, de restaurantes e tudo, é fundamental que câmaras tenham um médico veterinário, um canil em condições, com centros de castração também, além das hoje angésicas, poder trabalhar em parceria, para não poder resolver esse problema que é grave, porque já está para o vó, biologicamente, a única maneira é castrando, educando as pessoas, identificando os cães e obrigando o registro dos animais. A origem de cães de rua é de cães de casa, portanto, se havendo um sistema de identificação animal obrigatório, mesmo que seja gratuito, com o microchip de todos os cães, a situação acaba, as pessoas seriam multadas, porque ninguém é obrigado a ter cachorro, as pessoas têm que ter um cão com responsabilidade. A Cimabô, que trabalha há 12 anos no controle da população canina em São Vicente, lamenta não ter conseguido ainda levar a campanha de castração à Baía das Gatas, por causa das particularidades da zona e da dificuldade em capturar os animais.